Vim o futuro e vim o cinema interativo e a cada sessão contando uma nova história. Está sendo melhor do que eu esperava, realmente. Está sendo fantástico, fazendo a gente pensar, pensar nessas novas tecnologias. Eu, como sou da geração digital, migrei, né? Fico migrado, achei assim, é um volume imenso de informação. Poderia ser realmente um workshop de uma semana. Vejo o jornalismo de outra forma e muito mais prático e todo mundo produzindo conteúdo ao mesmo tempo. A experiência está sendo excelente, ver as novas tendências da comunicação, tecnologia, possibilidades do mercado e também da vida pessoal. Eu acho que abriu a visão de todo mundo que está aqui para novos olhares, novos pensamentos. Eu vejo um processo criativo se tornando realidade, onde seus sonhos estão no papel e estão em foco para todos. Fico ótimo. É bom para a network também, para aprender inovação. Eu estou curtindo bastante, porque agora eu trabalho com assessoria de imprensa e o grande marketing digital, jornalismo online. E aí eu vou contribuir bastante para mim as coisas para aprender. Para mim, que sou de tecnologia, eu achei ótimo. Resolver um problema meu que me fez ver uma solução para o Big Data, o QTV6. Eu acho que você está passando para a gente a oportunidade de pensar muito além do que a gente espera. E também essa expectativa de criar novas tendências, novos meios, novas mídias. Eu acho que isso está sendo muito fácil. Pessoas fazendo um novo, uma nova comunicação, que não era apenas tecnológica, mas também sentimental, para além de todas as redes, para além de todas as tecnologias. O que está dando o nome nos meus neurônios todos. Eu vi a tecnologia a favor do desenvolvimento social, da inclusão. Eu vou tentar absorver ao máximo e ficar sua amiga no Facebook. Eu vi um futuro cheguente ontem e vi um negócio muito legal.